eu tô só mostrando tá essa coleção de dois vilões desse vilão aqui tá e o esqueleto então tá então o aquático né eu quando eu comei eu nem sabia que eu sabia que é o vilão de mim mas depois descobri que eu acho que é o aquático também é um visual bem bonito mas eu acho que eu acho que nessa coleção isso eu tenho em vez de colocar o aquático colocar a maligna o homem-fé o eu acho que você é mais fácil homem-fé ou a maligna o aquático é o vilão ele é importante é mais se tem uma coleção que tem um esqueleto eu só senti falta bem a frente ser nessa coleção devia ter uma uma coleção de vida mais completa né além de cinco só cinco figuras então é uma coleção bem pequenininha mesmo mas eu gosto bem bonito tá pintura dele é um verde com amarelo e aqui né a espada acho que é uma espada mandaga a cadeira e a máscara cheguei lá nem é meu nome também é musculoso e aí é isso vai ser de forma bem esquisita mas é bem bonito né e aqui cara mas sofre de uma vez sim em 2021 até ó mas ela é tchau